Música 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 Então isso é basicamente o truco de Peggy Chin Santana. Isso é muito legal, e eu quero que você invita todos para ver seu show e que eles possam aprender muito sobre a comida saudável e a vida saudável. E esse é o momento, porque, você sabe, nós temos muitos partidos e festas diners e todas essas coisas, e nós não queremos mentir sobre a nossa dieta e a comida saudável. Então eu quero que vocês possam aprender que eles possam aprender e que vocês possam aprender a vida saudável. Bom, Shomara, claro que é um dia, e vocês e eu queremos nos torne a gente, e, você sabe, vamos nos levar um pouco, mas majorão que você se assiste a 1010 na Tila Aruba. É duas vezes a 11.30 na manhã. Agora, eu sei que a gente trabalha ou está em escola, mas há um rerun ao 5.50 p.m. Então, se assustou, se assustou, que você assiste, porque 1010 é realmente vai fazer você ter um novo ano e ficar no regimen. Obrigado muito, Peggy, por estar aqui. Obrigado, Peggy. Obrigado, Peggy, por estar aqui com muito mais suave durante o nosso show aqui na imagem de Passo.